Fala, Cristão. Quer ouvir uma boa mensagem? Gosta de uma boa pregação? Criamos o canal Mais Perto de Ti, pra você ouvir a voz de Deus. Uma mensagem direta do coração de Deus, toda semana, para o teu coração. Fica no primeiro link da descrição, se inscreve lá e seja abençoado. Então vamos lá, vamos explicar o James Webb aí, a galera. Eu pedi pra um monte de gente fazer até esse corte aqui, porque esse negócio tá dando uma confusão, cara, até hoje. Então vamos lá. James Webb, primeira coisa. O James Webb, cara, ele tá sendo, foi sendo construído por 25 anos. Então, a gente sabe exatamente todos os instrumentos que eles estão ali. O James Webb, ele foi construído com todos os equipamentos dele para observar no infravermelho. Então o James Webb, você pega o espectro eletromagnético, ele vê o finalzinho do vermelho, que é luz visível ainda, o infravermelho próximo e o infravermelho médio. É isso que o James Webb vê. É isso. Na prática isso quer dizer o quê? Na prática quer dizer o quê? Que ele foi construído com alguns objetivos. Eu construo um equipamento com um objetivo. O Rodrigo vai lá fazer a escavação dele com um determinado equipamento, aquele equipamento foi feito para aquele objetivo. Ele não vai pegar um outro que não foi feito para aquilo. Não vai tacar-lhe uma picareta, né? Exatamente. De jeito nenhum. O James Webb, cara, em momento... Presta atenção, galera. Em momento algum, nenhum, você não acha... Você pode vasculhar todos os artigos, cara. Em momento algum, ele foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Nunca. Jamais. Isso aí não faz nem parte nem dos objetivos do James Webb. O James Webb, ele foi construído para... Primeiro grande objetivo dele. Estudar uma época do universo, que a gente chama de período da reionização, aonde as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Por quê? Os astrônomos querem entender como a gente vive numa galáxia. Como que a Via Láctea chegou a ser do jeito que ela é. Ela se formou. Como que ela se formou? Então o James Webb foi feito para isso. Para isso. Ele não tem nada a ver com o Big Bang. Nada a ver. Nada. Nada. Mas eu vou contar por que chegou a essa confusão aí. O segundo objetivo dele, descobrir bioassinaturas em exoplanetas, estudando a atmosfera, e descobrir como que estrelas formam. Explica para nós o que é um exoplaneta. E o que é uma bioassinatura também. Então vamos lá. Uma bioassinatura, eu suponho que seja para ver se teve vida. Isso. Para ver se tem vida, na verdade. Então um exoplaneta é um planeta que orbita uma outra estrela, que não é o Sol. E se esse planeta tiver, por exemplo, uma planta, uma alga nele, por exemplo, a alga está expelindo ali oxigênio. Aquele oxigênio vai ficar preso na atmosfera. O James Webb tem a capacidade de analisar a atmosfera e descobrir ali oxigênio. Não é tão simples assim, porque oxigênio pode ser várias outras coisas, mas se tiver oxigênio com metano, com ozônio, com outros elementos, aquilo lá pode ser indicativo que naquele lugar tem vida. Isso a gente chama de bioassinatura. Tá. Antes de tu ir para o próximo aí, rapidinho. Cara, é que tudo que eu falo aqui, na minha cabeça fica assim, caralho, como eu sou burro. Mas porque eu realmente não manjo, eu não sou cientista. Cara, a gente tem certeza que se a vida lá fora é parecida com a nossa, com a vida da Terra, porque a gente está procurando coisas baseadas em como a gente observa a vida da Terra. Não é? Não dá para saber. Agora, isso aí, a gente faz essa personificação, né? Então, a gente acredita que o quê? Que, primeiro, toda a vida é baseada no carbono. Por que que é o tal do carbono, cara? E não é um outro elemento Y. Porque o carbono, ele é o elemento químico que consegue fazer maior número de ligações e com ele você constrói cadeias de moléculas maiores e isso pode levar à vida. Só que tem outros elementos, por exemplo, silício. O silício, ele tem um comportamento parecido com o carbono. Tanto que tem, existem grandes teorias aí da vida baseada no silício e não no carbono. E aí ela se comportaria de um formato totalmente diferente. Totalmente diferente. Que pode passar despercebido. Porque não foi preparado para isso. Que pode ser vida também. Também. Agora, com base na bioassinatura, com base no carbono, já encontraram algum indício de vida fora? Nada. Até hoje, nada. Não teve um último papo que talvez em Marte pudesse ter existido, não sei o quê? Mas aí a gente tem que encontrar. Por que Marte é tão falado? Porque Marte teve todas as condições que a gente conhece daqui da Terra, que foram as mesmas condições para a vida se desenvolver. Mas há muito tempo atrás. Há 3 milhões de anos atrás. Possivelmente água. Isso, Marte teve água, porque tem rios ali, marcas. As rochas são redondinhas, igual as rochas que a gente vê no fundo do rio aqui. Marte teve uma temperatura boa, não era tão frio. Teve atmosfera. Ou seja, todas as condições estavam ali. A vida se desenvolveu? Aí a gente não sabe. Caralho, como é que a gente olhando um bagulho, 3 bilhões de anos depois, supostamente, sabe que lá tinha uma atmosfera. Cara, isso para mim, como eu não sou cientista, parece um puta de um chute. Parece, né? Mas não é não, cara. Porque o que a gente vê? A gente vê a rocha. A rocha. Por isso que o geólogo... A rocha da nada. Não acreditem no Sheldon, né? Porque o Sheldon do Big Bang Theory fala que geólogo não é cientista. Aliás, ele zoa com isso toda hora. Ah, você faz geologia? Ah, o que é isso? Geologia não é nada, entendeu? Mas a rocha diz muita coisa para a gente, cara. Porque quando a gente analisa as rochas lá em Marte, com os rovers que estão lá andando, eles conseguem ver os elementos químicos, estudar. E com aquela descrição química daquela rocha, a gente tem uma ideia de como que era a atmosfera dali. Entendi, pô. Então a gente consegue... Meio a gente volta no tempo. Então a gente consegue ter uma ideia de como que era Marte. Fora isso, tem várias outras características. Nessa hora, o gordão foguete salta fogos. Porque é mistura... É o tesão dele misturado com a área dele. Aí sim. É aí que eu gosto. É, exatamente. Só que se houve vida em Marte, até agora não encontraram indícios dela. Não encontraram. Nada. Nada de vida fora da... Não encontraram vida fora da Terra em momento algum. Aí você estava falando do James Webb lá. James Webb. É, dos objetivos dele. Aí você chegou no lance da bioassinatura, em exoplanetas, etc. E ele nunca, cara, foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu falei que tem vários modelos para o início do universo. Que tem essa briga acadêmica, igual o Rodrigo falou. Existe um cara muito famoso nessa brigaiada toda, chamado Eric Lennar. Entendeu? Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Prestem atenção, pessoal. Quando saíram as primeiras imagens do James Webb, um astrônomo resolveu escrever o seguinte. Cara, que imagem fantástica. Estou vendo aqui que nós vamos ter que rever tudo o que a gente já sabe. O cara escreveu, cara, numa questão assim. Cara, olha aqui quanta coisa legal que o James Webb está mostrando para a gente, cara. Provavelmente vai ter muita coisa nova e tal. O Eric Lennar, que é esse cara, pegou esta frase desse astrônomo e fez um artigo falando. Olha aqui o que os astrônomos estão falando. Que vão ter que rever tudo. Só que o astrônomo, na hora nenhuma, falou que tinha que rever o Big Bang. O Eric Lennar, ele é de qual... ele faz o quê? Ele não é astrônomo. Ele é astrônomo. Ele é astrônomo também. Ele é astrônomo, mas ele é um cara que ele não... Ele não... A linha dele de pesquisa e as teorias dele... Ele não é defensor do Big Bang. Entendeu? Ele é desses outros modelos do início do universo. Então, ele falou assim. Pô, os cientistas não defendem o Big Bang? Olha o que o cara está falando aqui. Que vai ter que rever tudo. E aí, por conta dele, ele colocou lá. Rever tudo, inclusive o Big Bang. Entendeu? E aí, esse negócio espalhou pelo mundo, cara. Entendeu? Foi pelo mundo inteiro. O pessoal falando aí, ó. O James Webb refutando o Big Bang e tal. Mas não, cara. Hora nenhuma foi isso. Aí vem as imagens. Né? Aí o pessoal fala assim. Ah, olha essa imagem aqui. Não era pra estar vendo isso. Sim, era pra estar vendo isso. Lembra da expectativa, do esperar que o Rodrigo falou? Os astrônomos já sabiam, cara, que a gente ia ver aquilo lá que a gente está vendo. Entendeu? Estamos falando da foto que foi tirada a 13,6 bilhões de anos-luz. É, que não é 13,6. É, ainda. É. Ainda. Aliás, o James Webb não vai chegar no 13,6. É. Qual que é a data que ele chega? O James Webb, a expectativa dos astrônomos é que ele consiga chegar ali a 13,5, uma coisa assim. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Vai lá. 13,5. O universo 13,7. 13,7, 13,8. Então eu estou dizendo que ele fotografou, porque é isso que do ponto de vista leigo passa. Só aí. Ele fotografou o universo com 300 anos de idade. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos de idade. Isso aí. Obrigado. 300 milhões de anos de idade. Não está muito adulto? Não sei se você entendeu o ponto. Até foi aqui no Fluke. Até alguém falou assim. O próprio Marcos falou. Está adulto demais. Está adulto demais. Eu vou tirar uma foto sua com dois anos de idade e você está com a mesma cara de hoje. A impressão que passa para ele que é leigo é essa. Está ótimo. É mesmo. É mesmo. É dúvida honesta aqui. Não é nem debate. Dúvida honesta. Sim, sim, sim. Então vamos lá. Quando o James Webb vê aquela galáxia ali, que na verdade é um... Porque outra coisa, tá? Naquela foto lá que a gente vê, a gente não vê essas galáxias aí, tá? Porque essas galáxias, cara, são pontinhos vermelhos ali que estão escondidos ali. O cientista que fica ali trabalhando e olhando, ele fala, pô, vou pegar esse pedacinho aqui e vou aumentar ele. Bota a foto aí para nós, já. Do James Webb. Coloca aí, ó. SMAX 0723. Coloca essa foto aí. O que que acontece, então? Aquela galáxia, ela está do jeito que a gente imaginou que ela tinha que ser com 300 milhões de anos mesmo. Por quê? O pessoal vê uma galáxia e pensa que a galáxia é a galáxia como ou não. Isso aí. Então está aqui. Tudo aqui, a maior parte das coisas são galáxias. Pontinho vermelho é galáxia. Por exemplo, está vendo aquele pontinho vermelho lá no canto? Ele é muito... Tem uma porrada ali, Sérgio. Então, mas ele é muito antigo. Não, não. Aquele vermelhinho lá. Parece um rabinho até aqui. Ah, tá. Aquele rabinho aí. Muito vermelho mesmo. Muito vermelho é que está muito longe. Quanto mais vermelho... Mais longe. Mais longe está. Então, esses brancos aqui, está tudo perto. Só que o astrônomo quer nem saber, cara. Por quê? O que que acontece nessa imagem? Vamos explicar ela também, que ela causa muita confusão. Caralho, tá. Vocês estão vendo que tem uns arcos aqui? Aham. Tá. Peguem em casa uma garrafa de vidro e apontem para a luz. Vocês vão ver que aqui no fundo vai fazer esses arcos igualzinho. Isso aqui é um aglomerado de galáxias. E esse efeito, que quem que descobriu esse efeito? Albert Einstein. A gente chama de lente gravitacional. Então, a gente pega coisa que está muito longe, que a gente não conseguiria ver. E esse aglomerado de galáxias faz o quê? O efeito de lente. Ele aproxima para a gente. Só que além dele aproximar, ele distorce também. Por isso que fica esses arcos aqui. Só que essas aqui, também, está tranquilo, cara. Elas não são tão longe. Agora, os mais vermelhinhos, por exemplo, aqui, tem um pontinho bem vermelhinho. É esse cara aqui que os astrônomos vão atrás. Entendeu? Mas quando eles vão atrás disso e olham, aí você fala assim, ah, mas a galáxia está ali igual a Via Láctea? Não. Ela está num estágio inicial de formação de galáxia. Ela só tem nessa galáxia aí hidrogênio e hélio. Ou seja, basicamente, cara, ela é uma galáxia... Hoje, na nossa galáxia, tem cálcio, carbono, enxofre, ouro, prata, tudo. Porque as coisas foram se combinando. Foram se combinando. A galáxia foi evoluindo com o tempo, colidindo e tal. Essas aí, não. Essas aí, elas têm praticamente só hidrogênio e hélio. E elas estão formando muita estrela. Elas estão em muita atividade. E é igual uma criança. Quando você tem um bebezinho, o bebezinho está todo ativo e tal, e não dorme e não sei o quê. É a mesma coisa o universo. Aí a pessoa vai crescendo, não vai ficando mais calma? Vai ficando mais calma. Aí fica adulto, fica mais calma. É a nossa galáxia. A Via Láctea, hoje, ela é uma galáxia adulta. Ela está calma. Ela forma bem pouquinha estrela e tal. Essas aqui, não. Elas estão em muita atividade. Então, ela está de acordo. Isso é que é legal do James Webb, cara. Ele está mostrando exatamente o que foi teorizado.